Cuide do seu coração. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga fora para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divócio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no evangelho de hoje, Jesus diz para nós, para tomar cuidado com o que nós temos no nosso coração. É isso mesmo, amado irmão, amada irmã, é no nosso coração que nós fazemos as escolhas que queremos. Ele diz aqui para nós, que se o teu olho te leva a pecar, se tua mão te leva a pecar, é melhor arrancar, cortar, ficar sem aquele membro do que todo o corpo ser lançado no inferno. Amado irmão, amada irmã, quando ele nos diz isso, é para arrancar de nós o pecado que estamos cometendo no nosso pensamento. O pecado que estamos cometendo no nosso coração. É isso que o Mestre quer nos dizer. Muitas vezes, nós não cometemos o pecado fisicamente, porém cometemos esse pecado aqui na cabeça e no nosso coração. Pensamos naquela coisa, queremos possuir aquela coisa indevida. É isso que o Senhor nos pede para vigiar hoje. Quando nós começarmos a desejar uma coisa que não nos pertence, para arrancarmos este desejo, essa coisa indevida do nosso interior. Pois, amado irmão, amada irmã, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Que possamos, amado irmão, amada irmã, ter no nosso coração o amor de Deus. Que este sim seja o nosso maior ou melhor, o nosso único tesouro. O amor de Deus para nós e o nosso amor para Deus e nossos irmãos e irmãs. Que possamos, amado irmão, amada irmã, arrancar este pecado, este desejo indevido do nosso coração. Aí sim, estaremos em unidade e caminhando sempre junto com Deus. Que assim seja. Amém. Amém.